A coleta de lixo aqui no município de Olindemoro está há mais de duas semanas sem ser realizado aqui no município. Isso acabou gerando reclamações da população quanto à coleta de lixo. Segundo informações que veio ou vai vir para cá uma outra empresa no lugar da Copesa. A Copesa a partir de agora não vai mais fazer a coleta de lixo. Mas quem vai explicar realmente essa situação para você que está em casa é a Simone Paes, que é superintendente da Saneron, que vai nos dizer realmente a respeito dessa nova empresa. Estamos tendo esse problema já desde setembro do ano passado, que arruma o caminhão, aí eles começam a coletar a estraga. Aí desde setembro não está tendo uma coleta regular no município. A gente pede desculpa para a população, mas como isso já foi até motivo de matéria, objeto de matéria, que um contrato público não se quebra da noite para o dia. E aí desde setembro nós estamos notificando o consórcio e solicitando a substituição da empresa Copesa. Finalmente isso aconteceu. Então hoje a partir mais ou menos das 14 horas a nova empresa já coleta. Nós já estamos com dois caminhões na cidade, mas nós estamos esperando chegar mais dois caminhões. Então a partir da tarde, no período da tarde, nós já teremos a coleta com a nova empresa. Como é que vai proceder isso? Nós vamos fazer o tipo de um mutirão para fazer uma limpeza na cidade, para regular a coleta de lixo. Então a partir da semana que vem, eu acredito que a gente já entra nos eixos dos dias corretos no bairro. Por exemplo, na minha residência, lá é terça e sexta. Então a partir da semana que vem, terça e sexta. Então demora mais ou menos, eu acredito que uns 10 dias para entrar nos eixos a questão das rotas. Porque primeiramente nós só temos que fazer um mutirão. Porque como você mesmo ressaltou, nós temos mais de duas semanas sem coletar em alguns bairros no nosso município. Então assim, pedimos desculpa para a população, mas o município foi uma exigência do prefeito que fizesse a troca, já que a empresa Colpesa não estava correspondendo com o serviço de excelência. E a população, se ela paga, ela tem que ter um serviço de excelência. Essa empresa, como na verdade o nosso contrato é com o consórcio, o consórcio que fez a solicitação, o que o consórcio me passou, que é uma empresa de Porto Velho, Amazon, que ganhou. Então assim, na verdade nós estamos esperando eles agora por volta das 12 horas, nós teremos uma reunião com o representante da empresa. Que aí assim, a gente vai ter todos os dados da empresa, onde vai ser, eles alucaram o barracão aqui, onde vai ser a sede deles. Então às 12 horas está previsto uma reunião com eles. Porque na verdade o contrato dele, como a gente já mencionou, é com o consórcio. Aí aqui nós vamos ter só o chefe do operacional, que vai ser o contato com o município.